FRACIONAMENTO DE QUEDA Bom pessoal, hoje a gente vai estudar a ideia de fracionamento de queda. Imagine que você solta um objeto de uma altura h e a questão pede para você calcular o tempo que esse objeto leva para percorrer uma distância x. Ou seja, enquanto ele percorre nesse primeiro x, nesse segundo x, nesse terceiro x, nesse quarto x, nesse quinto x, dá para a gente descobrir cada tempo que ele leva para percorrer esses espaços. A ideia vai ser a seguinte, calculemos o tempo ΔT1 que ele levou para percorrer o primeiro x. A gente sabe pela equação do movimento que eu vou ter que Δx vai ser igual a g sobre 2 vezes ΔT1 ao quadrado. Logo, eu já sei que ΔT1 vai ser igual a mais 2x sobre g. Agora, digamos que ele leva um ΔT2 para percorrer o segundo x. Logo, você tem aqui. Agora, você vai partir do começo novamente. Você vai imaginar que ela sai daqui e percorre 2x. Aí, você vai ver que 2x vai ser igual a g sobre 2, ΔT1 mais ΔT2 ao quadrado. Porque o tempo que ela leva daqui até o 2x é o ΔT1 mais ΔT2. Daí, você já tem que ΔT1 mais ΔT2 é igual a raiz de 4x sobre g. Mas isso aqui, você pode relacionar com ΔT1. E vai ser raiz de 2 vezes ΔT1. Logo, você tem que ΔT2 vai ser igual a raiz de 2 menos 1, ΔT1. Essa ideia aqui vai ser muito interessante. Você imagina agora para essa bolinha percorrer daqui até o 3x. sendo que esse tempo aqui é o ΔT3. Ou seja, o tempo total daqui para cá vai ser ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3. E a distância total é 3x. Então, eu vou ter que 3x ser igual a g sobre 2 vezes ΔT1 mais ΔT2. E ΔT3, tudo ao quadrado. Aí, eu vou ter que ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3 vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 2x sobre g. Isso aqui é o ΔT1. Então, vai ficar igual a raiz de 3, ΔT1. Bom, se você observar bem isso aqui, a gente pode generalizar da seguinte forma. ΔT1 mais ΔT2 mais até o ΔTn vai ser igual a raiz de n, ΔT1. e o ΔT1 mais ΔT2 mais até o ΔTn menos 1, vai ser o quê? raiz de n menos 1, ΔT1. Se eu diminuir uma da outra dessas equações, eu vou cortar o ΔT1, o ΔTn. Então, eu vou ter que ΔTn vai ser igual a raiz de n menos raiz de n menos 1 vezes ΔT1. Logo, eu consigo achar qualquer um desses tempos aqui, ΔT4, ΔT5, em função do ΔT1. Isso aqui vai ser muito interessante para a gente calcular um tipo de problema que é o seguinte. Lembrando dessa fórmula aqui. Digamos que a questão diga o seguinte. Um corpo é solto de uma altura H. Uma altura H. E quando ele está, ele leva aqui H sobre 5, ele leva 1 segundo para percorrer H sobre 5. Ele é solto daqui a partir do repouso. Repouso. E quando ele está à altura H sobre 5 do chão, ele leva 1 segundo para percorrer esse H sobre 5. Ele quer saber qual a altura H e qual o tempo total que ele leva para percorrer o ΔT total. Para saber o ΔT total. Bom, a ideia vai ser a seguinte. Como ele disse que é o último H sobre 5, então eu vou dividir essa altura H em 5 partes iguais. Ou seja, eu vou ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Onde é X, 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 X. E esse último X, ele percorre em um intervalo de tempo de 1 segundo. Só que eu sei que o ΔT5 vai ser a raiz de 5 menos a raiz de 4 vezes ΔT1. Usando aquela forma que eu demonstrei. O ΔT5 é esse intervalo aqui. O ΔT5. Logo, eu já sei que o ΔT5 é a função do ΔT1. Só que o ΔT5 é 1 segundo. Então, o ΔT1 vai ser 1 sobre a raiz de 5 menos 2. Aí, se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai lembrar que eu demonstrei que ΔT1 mais ΔT2 mais, 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 mais ΔTn é a raiz de n de ΔT1. Ou seja, o tempo total de queda é a raiz n de ΔT1. Logo, eu tenho ΔT1, eu tenho o tempo total de queda. Então, ΔT total vai ser igual a raiz de n. Quanto é o n? 1, 2, 3, 4, 5. 5, raiz de 5 vezes ΔT1. O ΔT1 está aqui. Então, vai ficar vezes 1 sobre a raiz de 5 menos 2. Isso é igual a raiz de 5 sobre a raiz de 5 menos 2 segundos. Que é o tempo total de queda. Logo, se eu tenho o tempo total de queda, eu também encontro a altura h. Porque eu sei que h é g sobre 2 vezes ΔT total ao quadrado. Daí, eu tenho aqui h, vai ser g sobre 2 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 2 ao quadrado. Essa aqui é uma forma interessante de resolver esse tipo de problema. Outra maneira para resolver esse mesmo problema, seria a gente usar essa seguinte ideia aqui. Está lá a altura, aqui, h sobre 5. A altura total, aqui. E nesse tempo aqui, ele leva 1 segundo. Eu poderia usar a seguinte ideia. Que h é g sobre 2 vezes 1 ΔT total ao quadrado, que é o tempo total de queda. E eu poderia dizer que quando a bolinha vem daqui até aqui, que ela percorre 4h sobre 5. Ou seja, 4h sobre 5 seria g sobre 2 vezes... Quanto é o tempo que ela leva? É o tempo total menos 1. Então, vai ficar ΔT total menos 1 ao quadrado. Eu dividiria uma equação pela outra, cortaria o h. Eu teria 5 quartos. E 1 sobre 4, 15, é 5 quartos. Igual a g sobre 2, cortaria. T sobre t menos 1 ao quadrado. Onde esse t é o ΔT total. Resolvendo isso aqui, a gente teria que a raiz de 5 sobre 2 é t, sobre t menos 1. Mas olhem bem para essa equação, porque você tem ao quadrado. Então, você tem que analisar as duas raízes. Qual delas vai ser a raiz positiva que vai satisfazer o problema? Resolvendo aqui, a gente tem que a raiz de 5t menos a raiz de 5 é igual a 2t. Logo, temos que t que multiplica a raiz de 5 menos 2 é igual a raiz de 5. Logo, t é a raiz de 5 sobre a raiz de 5 menos 2. Isso aqui é maior que zero. Que é o intervalo de tempo total de queda. E aqui é uma outra maneira de resolver o problema.